Essa perspectiva de despertar é a gente ter mais clareza, a gente sair desse campo, ninguém tem espaço para todo mundo, gente, tem espaço para todos, faça o seu melhor. Ontem na live que eu fiz com o Ben Israel, que é um judeu que tem aí um best-seller nessa área das finanças, então a gente falava exatamente sobre isso, ele falando dos princípios que fazem com que os judeus são tão diferenciados, que a população mundial é 0,2% de judeus, mas eles são 11%, ou seja, das finanças do mundo estão na mão dos judeus, 24% dos ganhadores do prêmio Nobel são judeus, e um dos princípios básicos do sucesso do povo judeu é porque eles entram para fazer o melhor, naquilo que eles fazem, eles fazem o melhor, ele não fica na medianidade, não, eu vou ser médio, vou ser mais ou menos, não, ele entra para ser os melhores, entendeu? Então isso nós, todo ser humano pode fazer isso, você precisa ter atitude, você precisa se movimentar nesse sentido, para sair da mediocridade, buscar conhecimento, buscar conhecer a história do seu país, a história do mundo, e sobretudo a sua história, a história dos seus antepassados, da sua ancestralidade, e entender que o universo é muito abundante, é muito abundante.